Eu te mandarei flores pra te conquistar Depois levarei você até o mar Nas areias do mar, com você eu quero caminhar Eu e você, eu e você E nas areias do mar, dos corações vou desenhar Eu e você, eu e você Eu quero ouvir você dizer que me ama Que me ama, que me ama Eu quero ouvir você dizer que me ama Que me ama, que me ama Simpatia, beleza, carisma e muito, mas muito talento. Assim se define Camila Galiza, cantora sertaneja nascida em Confresa e que nos últimos anos está na estrada na luta pelo sucesso. Bom, a música ela veio em torno da minha família, especialmente do meu avô, do meu pai, dos meus tios, minhas tias, meus primos. Então a família inteira é uma família que ouve muito música sertaneja, gosta muito da música e faz parte da vida da gente. A gente ouvia aquele modão, né? Pra gente conseguir lutar aí pela vida. Nossa reportagem teve um encontro com a cantora. História, carreira e muita música estiveram na pauta desse bate-papo. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Muito bom o talento da Camila. Vou te contar uma coisa, viu minha amiga? Machucou o coração do repórter aqui. Essa é especial, viu? Não perca! É neste sábado essa super história no Balanço Geral, às 11 horas, aqui na Record Norte Araguaia.